E hoje às 10 da noite acontece a missa com a juventude e a noite da copiosa redenção da Igreja Matriz. E quem vai falar agora conosco é o Frater Antônio Matosinho. Boa noite, Frater. Boa noite, Padre Jadeilso. Boa noite para todo mundo que nos acompanha de casa, aqui no Central da Romaria. É uma alegria estar aqui para poder falar um pouquinho mais da nossa programação jovem nessa Romaria de 2024. Que coisa boa, Frater. Todos nós sabemos que já aconteceu a noite da copiosa redenção aqui no Santuário Basílica. Mas quem não veio tem a oportunidade de viver e de experimentar, fazer essa experiência de fé também nessa noite lá na Igreja Matriz. Isso mesmo. A Romaria, ela é feita para todos os filhos do Pai Eterno. Então é mais do que justo que haja uma programação também especial que se comunique numa linguagem juvenil com todos. Nós tivemos na última quarta-feira aqui no Santuário Basílica a edição da noite da copiosa redenção. Que é uma noite muito profunda de oração com as devoções de Santo Afonso. E aqueles que não puderam estar presentes. A gente sabe também da realidade de trabalho de tantas pessoas também entre a juventude. Tem a oportunidade de experimentar no dia de hoje, na sexta-feira, na Igreja Matriz, a noite da copiosa redenção. Frater, quem está em casa acompanhando o Central da Romaria, o que é que vai encontrar na noite da copiosa redenção? A noite da copiosa redenção é uma experiência de encontro com Jesus e com Maria, a partir das dimensões da encarnação do Senhor, da Eucaristia e da sua paixão na cruz. Então, uma experiência devota da piedade nasceu, é feita pela juventude. Os nossos jovens da juventude missionária redenturista criaram esse itinerário de uma noite que contempla também a adoração, a partir dessa perspectiva. Um Deus que nos amou tanto, que nos criou e quis ser um de nós para nos ensinar o que é o amor. E para não nos deixar sós, se entrega na Eucaristia e é presença viva e permanente na história, e que através do seu exemplo da entrega na paixão da cruz, nos pede, nos constrange com o seu exemplo a ser pessoas melhores, a nos doar. Então, com momentos dinâmicos dentro da celebração, o fiel é convidado a celebrar, a participar deste encontro com Jesus e com Maria. E olha só, eu conversando com o frate Antônio Matosinho, nós falávamos da importância desses momentos para a nossa juventude, para o jovem Romeiro que vem à Trindade. Então, você que vem à Trindade hoje, participe da Novena Solene, logo em seguida, não deixe de participar da noite da copiosa redenção lá na Igreja Matriz. Claro que não é um momento dedicado somente para o jovem. O adulto, o idoso, toda a família também pode participar, não é isso, frate? Todos os romeiros, todos os peregrinos são convidados, independente da faixa etária. Na Romaria, há sempre um cuidado de pensarmos uma programação juvenil, porque é na linguagem que eles conseguem. Muitos dos nossos jovens só conseguem vir à Romaria de Trindade após o dia de trabalho e ainda o estudo na universidade. Muitos ainda não entraram no período de recesso. Então, até mesmo o horário é recortado para possibilitar esse encontro, mas todas as pessoas são convidadas. E é bonito porque essa é uma experiência que a nossa juventude oferta a todos os romeiros que vêm. Então, na primeira semana, eles participaram de momentos onde eles rezaram, e hoje eles ofertam parte dessa experiência oracional a quem vem à Trindade para poder fazer a sua devoção, cumprir as suas promessas e visitar a Casa do Divino Pai Eterno. Muito bem, fraterno. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Central da Romaria. E também aproveito para fazer o convite e também deixar o arroba da Jumiri, para que os jovens possam entrar em contato conosco por meio do Instagram e conhecer um pouco mais desse trabalho que nós, Redentoristas, fazemos com a juventude. É sempre uma alegria estar aqui. Para você que está em casa e nos acompanha no Central da Romaria, você pode ter, inclusive, mais informações acessando pelo Instagram, arroba Jumiri Brasília. Arroba Jumiri Brasília. Por ali você conhece isso e muito mais dos trabalhos de evangelização dos Redentoristas junto à juventude. E nós aguardamos a todos a partir das 22 horas na histórica Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. Muito bem, muito obrigado, fraterno.